Estou na minha live Marcelo, obrigada pelas rosinhas Bom dia, Lucas Obrigada, Marcelo Eu me arranhei, cara Não é chupão não, viu? Eu me azunhei Hello, Patrick Você mora no sítio Sim, mora no sítio do Picapá Amarelo Richard tem que morar Moro no sítio do Picapá Amarelo Pois é, gente É... Sou a Narizinho Thank you Hi, Kaique How are you? How are you, Kaique? Eu sou a Narizinho Hello, David Ô, gente, eu vou Vou fazer minhas necessidades Eu vou fazer minhas necessidades Tenho vontade de De deixar ali Um negócio na Cheio de sabão, né? Obrigada, Adriano O Richard E o Kate Que tá ajudando a Metinha Gente, ajuda aí Eu botei Eu botei Metinha barata I'm from Brazil Vamos, gente Por favor Vamos ajudar a bater essa Metinha Oh, meu Deus Ai, gente Ai, gente Eu não aguento Eu vou selecer a live Ai, eu vou no banheiro E volto já, já Oi, Raí Quanto tempo, querido Raí Você é um espetáculo Obrigada Oi, Walter Neto Ou ajuda depois Não Vamos lá, meu povo Hello, Facebook I'm from Brazil I'm from Brazil I'm from Brazil Oi, Walter Olha esse teu gato Pra onde? Gente Não, é pra deixar isso aqui Deixa isso aqui no balde, maluca Deixa ele no balde Não é pra deixar isso pra onde? Pra aí do sol, é? É Tu quer levar isso pra onde? Vamos lá Tu quer levar pra onde? Me mostra pro jeito que tu quer levar Tu tá... Qual é a buraquinha? Ela tá doida Ela pegou o gatinho Ela ia levar você pra onde? Aí foi Fui tomar dela Derrubou o bichinho no chão Raí, obrigada, Raí Uma dica Não precisa gritar Eu tô na minha live, querida Fala o que eu quiser Abaixa o sosto Tu não quer ouvir minha voz? Abaixa o volume, querido Tá doida essa gata Estou lá, maluca Oi, Vitor Bom dia, Rodrigo Ela deve dar banho neles Pra tá pra secar Eu não sei se é porque eu tô aqui Ela morre de cima desse gato Rodrigo tá calor demais Buenos dias I from Brazil Vamos lá, gente Only Gifts Goal Ajuda na metinha, tá? Acho que é porque eu tô aqui Ela tem medo Deu bem pegar o gato Marcou Obrigada pelas rosas Gente, vamos fazer as coisas agora, né? Não há blusa espanhol Obrigada Gente, quem puder Por favor, ajudem na metinha Não botei meta cara Best dog Hello, best dog Tenho É só clicar na estrelinha Rodrigo, ajuda na metinha Rodrigo Por favor Clica na estrelinha Tá aqui, ó Clica na estrelinha Não sei, aqui aparece pra mim embaixo Não sei se aparece Tem aqui em cima Clica na estrelinha e se inscreva Oi, Cristiano Oi, Raimundo Bom dia Oi, Javier Hello, Javier Javier, thank you very much Rodrigo Obrigada, Rodrigo Kate, thank you very much Rodrigo, obrigada Obrigada, Rodrigo Obrigada, Rodrigo Tchau Obrigado.